Com a Minnie e com a Jennifer Anda logo Jennifer Daqui a pouco já Daqui a pouco já vão matar a Lani Pera aí Minnie Eu ainda tô escrevendo aqui o plano Consegui, escrevi tudo Ufa Ai graças a Deus Pensava que ia demorar um milhão de anos Pra você tá escrevendo Esse negócio de plano Pelo visto Eu já inventei um plano O plano é o seguinte Nós vamos chamar o Brian Aí nós vamos pedir para que ele Pegue a Lani E traga ela aqui E daí nós vamos pedir pra ele Saltar ela E nós vamos falar tudinho Que aqueles três querem com ela Entendeu Minnie? Sim eu entendi tudo Agora vamos lá Com a Lani Dias É vai ser amanhã Que eu vou fazer Quer dizer É amanhã que eu vou fazer A música Enquanto isso Eu vou deitar um pouquinho Ai meu Deus Eu vou descansar Quem está aí? Sou eu a Lani Vem aqui rapidinho Por favor Ah Space O que está fazendo aí? Você não deveria estar na cama? Ah não É que eu não gosto de dormir Dez horas da noite Eu gosto mais de dormir Onze horas da noite Sabe? Ah tá Ah mas O que você quer me mostrar? Eu quero te mostrar Uma surpresa Muito legal pra você Uma surpresa? Deve ser legal Então tá Ahn Onde está a surpresa? Vem comigo A Lani Depois que a Lani Dias Foi com os três De novo É Parece que nós vamos ter Uma aventura de novo né? É verdade Nós vamos ter de novo Uma aventura Só que vai ser bem diferente Bem O que eu quero que você Ganhe desta vez? É O que? Eu quero que você consiga A garrafa De refrigerante Pra que uma garrafa De refrigerante Se Se não dá pra beber Refrigerante Nessa noite? Não É pra fazer uma festa Amanhã Nós vamos fazer Uma festa Entendeu? Estou fazendo parte Porque Ninguém pode escutar Ai Tudo bem Eu vou tentar conseguir O refrigerante Mas onde é que está O refrigerante? Está em um lugar Bem legal Um lugar Onde Onde eu fui E era muito legal Você vai adorar Esse lugar Tá bom Mas Quanto tempo nós vamos Vai demorar? Bem Eu não sei não A Lani Mas Parece legal Tá bom Se você está dizendo Que é legal Então Bora Horas depois Chegamos Ufa Até que enfim Agora vamos tentar Recuperar Esse refrigerante Que vocês estão dizendo Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí O que houve aí? Shhh Tal que aconteceu Tem alguma coisa de errado Aqui? O idiota do Brian Está aqui É Quem é Brian? É aquele Picles Bem ali Se 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 um zumbi Chegar perto Dele Ele Ataca Ai meu Deus Eu vou tentar Não falar com ele Então O que que a Minnie e a Jennifer estão Fazendo ali? Ah não Ela está querendo Pegar aquelas Ele está querendo Pegar aquelas Duas Alayne Você tem que fazer Alguma coisa Rápido Mas eu não vou Sem vocês Eu preciso de vocês O problema É que ele não Pode vir a gente Tá bom Eu vou Tentar ir lá Sozinha Entendeu Senhor Brian Você tem que Fazer isso Tudo bem Senhorita Minnie E senhorita Jennifer Obrigado Senhor Brian Por favor Ajude-nos Por favor Não se preocupe Eu vou resolver Isso tudo Muito obrigado Senhor Brian Você ajudou Muita gente Ei você Você mesmo Cara de Pix Deixa Minha Prima Minha Irmã E pais Ei Alayne Alayne Você precisa Acreditar em mim Eu sei Esse Pix Aí quer te Pegar Não Alayne Você não está Entendendo Ele está Tentando Te salvar Não Ele está Querendo Machucar Isso sim E está Querendo Machucar Os meus Amigos Também Mano Que história É essa É melhor Você sair De perto Delas Ou eu Vou Atacar Entendeu Senhor Pickles Ninguém Nunca Me chama De senhor Pickles Eu sou Brian Tá Tanto faz Mas deixa Elas em paz Agora Ah é Então vem aqui Vamos Vem aqui Tá bom Eu vou atacar Eu vou atacar Usando apenas Esse meu laço Ou eu vou atacar Usando meu microfone Você que pede Então Aposta que esse seu microfone Não tem nem força Para me atacar E nem mesmo Esse seu laço Sim aí pode Pode me atacar Eu vou Bater Nesse cara Finalmente Alan Está agora Sendo uma Garota Má Isso Nós vamos Fazer com que Ela seja Uma garota Má Aí nós vamos Aí Eles vão Peraí Aí ela vai ser Presa Aí nós vamos Lá Aí quando Ela for Presa Nós vamos Lá E comer o cérebro Dela Bem É uma boa ideia Mas eu prefiro Mais fazer Do meu jeito Do meu jeito É bem melhor Tá bom Sim Você é líder Né Então Bora fazer Do seu jeito Vem 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 aqui Vem Vem brigar Vem Vem brigar Quer brigar Vem aqui Anda Vem 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 Oh caral Ele não está entendendo Nada Bora Sai daqui Eu sou Eu sou jovem Demais Para morrer Vamos O que está esperando Ora Eu estou esperando Você vir Mais de perto De mim Porque eu estou Pronto para fazer Uma coisa Divertida Você me dá Uma raiva Aí Então vem aqui Anda Vem aqui Agora mesmo Tá Bora Bora Vem Aí Ai Pelo amor De Deus Doeu Ah Não Pelo amor De Deus Espera Deixa isso Com a gente Obrigada Space Esse cara Bate muito Usando Apenas Um giro Oi Ora Ora Mas não é Space Cadete Mas não é Space Cadete Não é Senhorita Space Ora Eu também vou Né E eu Também Prepare-se Para ser Derrotado Ah Foi uma Piada Porque ninguém Nunca Jamais Venceu De mim Não se Preocupa Gente Eu vou Com vocês Tá Pronta Lani Eu já Nasci Pronta Ai Eu estou Super Pronta Então tá Vamos Nessa Peguem As suas Armas Eu já Estou Com a Minha Também Já Estou Com a Minha Eu Também Já Estou Com a Minha É Parece Que vocês Já Pegaram Suas Armas Já Pegaram Tudo Não É Sim Nós Já Pegamos Tudo Para Acabar Com Você Ryan Ai 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 Vocês Pensam Mesmo Que Vão Acabar Comigo Usando Suas Armazinhas Ah Pera Ai Nós Vamos Nós Estamos Prontos Eu Estou Mais Pronta Ainda Para Acabar Com Você Oh Então Tá Se Estão Prontos Então Vamos Ah Não Cadê Ele Cadê Ele Ah Não Ele Está Usando Aquele Poder De Cuidado Ele Pode Aparecer A Qualquer Momento Eu Não Sei Será Que Ele Está Ali Ele Está Ali Onde Ele Está Surpresa Ah Ah Não Ah Meu Deus É Tricky Eu Vou Acabar Com Você Cadê Ele Cadê Ele Estou Bem Aqui Esperando Só Você Ah É Vem Aqui Bora Gente Bora Atacar É Cuidado Cadê Cadê Ele Ah Não São Aqueles Bichinhos Não Pera 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 Cadê Ele Ai Fumaça Não Pegue Ele Pera 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 Ah Não Ele Está Jogando Não Sei Do Que Cuidado Ele Está Jogando Aquelas Bolas Essas Bolas Elas Atacam Atacam Eu Vou Ficar Aqui Em cima Vai Vai Não Não Eu Odei Esses Bichinhos Pera Cadê Onde Ele Está Mano Ele Está Dançando Ele Sai Daqui Sai Daqui Surpresa Sai Daqui O Refrigerante Achei Alane Se Concentra Na Briga Tá Bom Mas Eu Consegui O Refrigerante É Bora Para Azul Então Vai Rápido Eu Estou Saindo Eu Estou Vem Pegando Aquele Refrigerante Pera 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 Eu Estou Indo Aqui Rapidinho Rapidinho Ah Não Socorro Ele Está Indo Atrás De Mim Socorro Ah Não Ele Está Bem Ali Ele Está Bem Ali Ele Está Me Olhando Você Não Vai Escapar De Minha Alane Se Esse For O Seu Nome Mas É Meu Nome Só Bem Melhor Pronto Ai Ai Não Estou Saindo Estou 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 Socorro Estou Estou Me Machucando Com Esse Cara O que Está Acontecendo Aqui Ele Socorro Ele Está Querendo Me Pegar Ninguém Mexe Com Alane Cadê Ele Onde Está Esse Cara Estou Vem Aqui Ora Ai Ah Deixa Alane Em paz Ela Não Fez Nada De Mal Para Você Mas A Minha Missão É Pegar Ela Pera Peraí Sai 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 Daqui Isso É Por Você Ter Mexido Com Alane Pera Você É Uma Planta E Eu Sou Uma Planta Você Está Machucando O Próprio O Próprio Membro Sabia Eu Estou Machucando Meu Próprio Membro Oh Meu Deus Então Por Que Você Veio Machucar Alane Anda Na Verdade A Menina Disse Que Era Para Eu Pegar Alane E Salvar Ela Só Isso Eu Estou Querendo Salvar Alane Que Aquela Garotinha Ali Isso Daí É Só Uma Mentira Só Para Que Ele Acredite Em Você Mas Eu Estou Contando Muita Verdade Como Você Tentou Machucar Alane Eu Vou Acabar Com Você Vamos Estar Fora Daqui É Vamos Estar Fora Daqui Prontinho Obrigado Por Nos Salvar Cane De Nada Muito Obrigado Por Nos Salvar E Por Salvar Todos Nós É Provavelmente Você É Um Bom Amigo Darlene Sabia Bem Eu Não Sou Amigo Darlene Eu Sou Eu Sou É Que Eu Sou Garoto O Garoto É Peraí É Que Eu Eu Sou É O Crash Será 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 que Pode Falar Mais Alto O Crash Darlene Não Acredito Você Também Tenho Quer dizer Quer dizer Não Acredito Darlene Que Você Tem É Eu Tenho É Achei Bem Legal Achei Ele Tão Fofo E Uma Gracinha Na Mente Dos Três Só que Não Plantinha Altária É Espere Teu Último Dia Porque Nós Vamos Te Comer E Não Vai Mais Restar Mais Nada De Você Acabou É Consegui O Lanche Então Vamos Para Casa Jesus Eles Acabaram Com Alguém Que I Ajudá Lani E Parece Que Foi E Parece Que Além De Deus Voltou Para Casa E Conseguiu Refrigerante Mas Ele Não Está Sabendo De Nada Que Aquilo É Um Veneno E O Que Irá Acontecer Agora As Respostas Estarão Na Continuidade Do Que Irá Acontecer Com Os Nossos Heróis E Vilões Continua